Detalhes da restauração da figura do menino Jesus As misturas das cores branco, um pouco de amarelo com uma leve camada de vermelho, transforma em uma cor alaranjada. Um pouco de azul com uma boa camada de branco tonalhesa e um azul suave. A cor marrom escura do cabelo teve uma transformação em uma tonalidade mais clara. Observe que a figura do menino Jesus vai se transformando pela combinação das cores e detalhes. O pigmento da cor purpura foi usada para a finalização de detalhes da imagem. Veja como ficou a conclusão do trabalho.